Olá, minhas delicinhas da internet. Como vocês estão? Eu tava com saudade de vir aqui tagarelar. Peguei uma gripe, morris, vocês não tem noção, tava baleada. Graças a Deus eu tô melhorando pouco a pouco. Segunda-feira eu acordei muito mal, muito, mas muito mal mesmo. Nossa, essa gripe aí, né, morris, tá horrível, né? A gente tem que se cuidar mesmo e, no meu caso, eu peguei do meu pai a gripe. Ele que me... vou culpar meu pai sim, porque eu fico em casa bonitinha, eu não saio de casa. E aí o meu pai veio e trouxe gripe pra mim, pra minha mãe, todo mundo ficou baqueado. E é uma gripe, assim, que eu nunca tinha presenciado, eu nunca tinha experimentado uma gripe tão forte, porque eu... primeiro que eu não... eu sou... graças a Deus eu tenho umas... isso, morris, modéstia é parte, sabe? É Deus, né? Vem de Deus, porque eu sou uma pessoa saudável. Tudo bem que eu entendo que parte desse ser saudável são os hábitos que a gente tem. E nos últimos anos eu escolhi, foi uma escolha, eu escolhi ser mais saudável. Vocês que me acompanham aqui há tempo sabem que antes, né, morris, eu até fazia live comendo pizza, hambúrguer, né? E hoje eu decidi ser mais saudável, até porque a gente vai envelhecendo, né, morris? A idade vai chegando... o peso dos quilinhos, né? Ainda tô com resquício de gripe, tá? Ainda não passou totalmente, mas vai passar. Mas eu escolhi ser mais saudável, não por uma questão estética, sabe? Mas por uma questão, assim, cara, a gente só tem essa vida. Por que não fazer da melhor forma? Viver saudável, né, sem a probabilidade de eu ter problemas aí cardíacos, de eu ter uma série de questões aí, diminui, né, quando a gente tem um hábito saudável de atividade física, de alimentação e tudo mais. Eu falei, não, eu vou me esforçar e comecei a caminhar nesse sentido. Aí perdi uns quilinhos, né, morris? Quem me acompanha sabe, né? Vários quilinhos, né, morris? Quem me acompanha sabe. E o que é melhor? Tô mantendo, né? Porque é difícil... eu acho que é mais difícil manter do que perder peso, né? E tudo isso foi perdido de uma maneira saudável também. Não fiz... eu perdi ao todo 25 quilos em dois anos. É bastante tempo, mas eu escolhi também. Porque, veja bem, eu não ganhei esses anos, esses quilos, né, de uma hora pra outra. Foram anos e anos comendo uma louca, né? Então, não tinha como eu simplesmente achar que em meses eu ia perder. Então, eu falei, não, pra não onerar o meu corpo, em respeito ao meu corpo, eu vou perder aos pouquinhos. E assim foi. E por que que eu tô falando isso? Quando eu fiquei gripada, que foi segunda-feira, eu tava muito mal. Aí eu... como eu trabalho de casa, né, eu trabalhei, me encostei aqui e fiquei trabalhando. Mas chegou, acho que chegou umas quatro horas da tarde, o meu gerente, ele viu, ele percebeu que eu tava mal e falou assim, Marilyn, pode descansar, vai repousar, né? E eu achei aquilo uma atitude muito legal, porque... Primeiro que eu já não tava mais me aguentando muito, né? Eu já tava tão mal que eu tava me estirando. Mas assim, eu fico com um pouco de peso na consciência de fazer isso sem autorização de alguém, sabe? Tipo, de me estirar. Que vai que alguém me chama e eu não tô online, viu? Eu fico com peso na consciência, sabe, Mouris? Aí quando ele falou isso, eu falei, ufa... Vou me esticar aqui na cama. Aí, mano, ele tá tossindo, gente. Tá uma coisa maravilhosa aqui em casa. Aí eu falei, ai, graças a Deus, ele falou isso, que eu tava só... Querendo ouvir isso. E eu acho muito legal essa questão de se preocupar e essa liderança orientada a pessoas. Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente precisa muito melhorar nas organizações no geral. Agora eu tô falando no geral, no Brasil geral mesmo. E até no mundo, onde as pessoas tenham mais sensibilidade e atenção às necessidades e as peculiaridades de cada colaborador. Entendendo o cenário da vida dele, entendendo o motivo. Recentemente, acho que ninguém ficou ileso de tudo que aconteceu no mundo, né? E a gente tá sofrendo os baques até hoje, né? Porque até hoje essa gripe, esse covid não para, pelo amor de Deus. E vai só mudando as variantes. A gente fala, meu Deus, até onde? Até quando? Meu Deus, para, né? A gente quer que isso para logo. Ninguém mais aguenta isso. Ninguém mais aguenta as perdas. Ninguém mais aguenta as mortes. Ninguém mais aguenta as doenças. E por que eu tô falando isso? Recentemente, eu tava conversando, eu revi uma amiga muito querida, né? Já são muitos e muitos anos de amizade. Eu revi essa amiga e ela tava passando por um momento muito delicado da vida dela, né? Não vou entrar em detalhes aqui, nem citar nomes e tudo mais, mas só para contextualizar vocês o porquê que eu tô falando isso. E ela precisou se ausentar durante algumas horinhas para resolver uma questão pessoal e uma questão bem delicada que ela precisava resolver, sabe? Sendo que no dia anterior ela tinha trabalhado até a tarde para repor essas horas do dia seguinte que ela precisaria ficar fora. E aí, quando ela tava saindo, porque ela já tinha avisado anteriormente também e aí quando ela tava saindo a pessoa falou assim Aff, fulana! Vai sair no meio do furacão! Tipo, eu falei Mano, que... Né? Dá até vontade de falar uma palavra, mas eu não falo, amores. Mas, tipo, que pessoa sem noção, né? Muito sem noção. Porque, tipo, faltou sensibilidade, faltou tudo. Eu gosto muito do conceito de time. Porque time é assim, ó. Nós, primeiro, independente da empresa que você trabalhe, são pessoas trabalhando para pessoas. Ponto. Ponto final. No final do dia, a empresa de tecnologia, tecnologia feita por pessoas e para pessoas. Não foge disso. No final, são apenas pessoas. E pessoas não são robôs, certo? A gente fica mal. A gente se divorcia. A gente... Claro que um bom profissional tem que saber separar, né? Ter uma inteligência emocional. Porque também não dá para qualquer coisa que acontece na sua vida pessoal, você largar o seu trabalho e falar Ah! Tipo, vamos supor, briguei com o marido. Ah! Não quero mais saber de trabalho. Não é assim que funciona. Mas tem momentos muito particulares na nossa vida onde a gente não está dando conta, né? Perdas, mortes, divórcio. Às vezes tem que acompanhar alguém muito querido no hospital. Imagina se alguém muito querido seu, tipo sua mãe, sei lá, tem que ir no hospital. É um momento também de você... Você vai ficar no trabalho e às vezes você não vai nem conseguir se concentrar, sabe? E eu gosto do conceito do time porque é como os órgãos de um corpo, sabe? Cada um tem a sua função. Mas, por exemplo, se eu perder um olho... Só para vocês terem entendido o que eu quero dizer. As outras... Como que se fala, meu Deus? Audição, tato... Os outros sentidos. Os outros sentidos vão trabalhar em favor daquilo. Entendeu? Tipo, então como o time, se eu perco momentaneamente um soldado, os outros têm que estar capacitados para aguentar a barra enquanto aquele soldado não volta. Porque hoje sou eu que estou fora, amanhã é você, amanhã pode ser o outro, entendeu? E todos nós temos momentos onde a gente fica baleado. A gente fica... Fica só o pó da rabiola. E aí, por isso que eu gosto desse conceito. Um pelo outro, um ajuda o outro. Putz, fulano, não pode estar com a... Está com a mãe no hospital. Não, mas a gente vai segurar as pontas até voltar. Vai dar tudo certo. Porque tem momentos que assim, não dá, entendeu? Vai ficar lá no trabalho, vai ficar com a cabeça cheia, não vai conseguir performar o que tem que performar. E não vai conseguir, às vezes, ficar com o parente que precisa ficar. E tem coisas que não adianta, que é meio que só você que tem que fazer, entendeu? Ah, Barry! Olá, querida, como você está fazendo? Olá, Luciana. Olá, Antônio. Olá, The Black Hawk. Olá, o que é isso, cara? Então é isso. Isso que eu queria falar, galera. Olha, no final das contas, a gente tem que procurar como empresa ser mais orientado para pessoas. Porque no final, quem traz o resultado são as pessoas. E as pesquisas indicam que pessoas mais felizes geram mais resultado. Porque quando você está com bem-estar, quando você está num lugar onde você se sente bem, é natural, você tem um sentimento de gratidão. E eu já passei por isso várias vezes, né? Teve um momento que até... Quando essa colega estava contando essa história, aí passou um flashback na minha mente dos momentos que eu precisei sair, assim, né? Me ausentar para cuidar de uma questão pessoal. Primeiro que em nenhum momento isso me foi negado. Eu fui falar, af, isso vai sair, tipo, agora, no olho do furacão. Pelo contrário, os meus líderes sempre falaram assim, não, vai lá, tal, sabe? Nossa. E aí você tem um sentimento até de gratidão. Você volta com mais sangue nos olhos, sabe? Porque no final, uma organização é feita por pessoas. E a liderança, ela tem muito esse poder de ditar também. Uma liderança orientada a pessoas faz muita diferença. Porque o líder, ele é o padrão. Ele acaba sendo... Os liderados acabam sendo um pouco como os líderes, né? No sentido de, se você tem um líder que é um líder empático, que é um líder competente, que você admira, cara, é inconsciente. Você fala, nossa, que da hora esse cara, sabe? Tipo, quero ser um pouco como ele, sabe? Você vai pegando um pouquinho de cada líder, assim, né? Cada um na sua singularidade. Mas, cara, é muito fantástico isso. Então, eu pensando assim na minha trajetória, eu sou muito grata. E eu vejo os meus colegas também, sabe? Meus colegas de trabalho também sendo beneficiados por essa liderança orientada a pessoas. Nunca vi ninguém sendo retalhado, sabe? Por ter que se ausentar, por ter que resolver uma questão pessoal, sabe? E nesses últimos anos eu vi também... Eu percebi da liderança muita união em combater toda essa questão também de Covid que a gente viveu. Imagina, a gente lutando contra a Covid, perdendo pessoas queridas. E se não tivesse a empatia da liderança, ia ficar muito difícil, entendeu? Porque não tem uma pessoa que não tenha uma história triste pra contar, bicho. E a gente tá até hoje passando um perrengue com esse negócio que cada vez mais é uma variante que chega. E a gente não aguenta mais ver isso. E é gripe pra lá, é não sei o que pra cá. É doença... Ai, pelo amor de Deus. Eu não quero terminar esse vídeo aqui falando de doença. Quero falar de coisa boa, quero desejar aí uma excelente quarta-feira pra você. Eu quero dizer obrigada, né? Gratidão também é uma coisa boa da gente ter. Porque a ciência também comprova que você ser grato libera vários hormônios, coisa boa no seu corpo. Então eu sou uma pessoa muito grata. Eu sou grata a você que tá me assistindo, eu sou grata a você que me apoia. Eu sou grata a vocês de uma forma geral, porque eu tô aqui dividindo as minhas ideias. E é bom eu ter um feedback, né? E vocês me dão um feedback muito positivo, né? Do que vocês aprendem. E isso é muito importante. Pra mim é muito importante. Eu fiquei um pouco ausente das redes sociais. Porque quando eu tô mal, eu não gosto de ficar tagarelando. Porque eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito transparente, sabe? Quando eu tô mal, eu gosto de ficar na minha caverna. Porque eu não gosto de vir aqui pra falar Puta, eu tô mal, galera. Eu tô baleada. Eu tô muito gripada. Meu corpo tá todo dolorido. Não, eu gosto de vir aqui pra falar coisas positivas. Porque o mundo já tá tão triste. Já tá tão difícil. Que se a gente... Se a gente ficar falando mais coisa negativa, piora, né? Na minha opinião, piora. Então quando eu tô mal, eu me... Eu, sabe? Eu sumo de tudo. Sabe? Até eu me recuperar. E quando eu me recupero como uma fênix, eu volto. Porque aí é o meu momento de... De compartilhar o que eu aprendi nesse momento da caverna. Né? Então é isso. Ah! Se ele tá falando em atração. O que você traiu e o que ela traiu. Verdade. É. É verdade. Concordo. Concordo, Ciel. Mas tem empresas que tem liderança também. Não é só atração. Tem empresas que tem líderes ruins. É. Isso é um fato. Líderes não preparados. Líderes que não tem empatia nenhuma. Que acha que todo mundo é robô. Líderes workaholic. Veja bem. Se você quer ser um workaholic, seja um workaholic. Mas eu não quero ser um workaholic. Me respeite na minha individualidade. Porque tem gente que é louca. A pessoa fica lá trabalhando. 24 horas. E quer que os funcionários trabalhem 24 horas. Sabe? E vai fazendo as coisas assim na loucura. Para. Não é assim que a... Que a coisa gira. Né? E... Liderança preparada. É. Faz toda a diferença. Uma liderança madura. Uma liderança... Que entende também a singularidade de cada um. Você tem um time... Você saber o que cada um pode entregar. Até onde ir. Até onde puxar. Porque você às vezes tem que puxar também. Você como líder. Você tem que dar... Porque você sabe que a pessoa pode dar mais. Ela pode dar mais. Então vamos... Vamos puxar um pouquinho. Porque isso faz crescer. É igual uma... Eu não sou mãe, né? Mas um filho, por exemplo. Ele começa a andar. Ele vai cair. Ele vai se tombar. Até ele andar bonitinho. Ele vai cair. Mas você tem que deixar ele cair. Porque ele só vai aprender a andar. Quando ele... Tiver as quedinhas dele ali. Se você impedir ele de ter queda. Você vai impedir ele de andar. Isso não é legal. Então assim... É uma sensibilidade. Eu acho que em muitos casos. Falta sensibilidade na liderança. E eu tenho a sorte de ter bons líderes. Pessoas que eu admiro. Eu não vou ficar citando nomes aqui. Mas tem pessoas que eu falo... Caraca! Que pra mim vira exemplo até de qualidade. Sabe? Padrão de qualidade. Eu trabalhei com um líder. Que é um líder que ele se envolvia no processo end to end. Sabe? Ele não ficava apenas delegando tarefa. Tipo... Ele se envolvia. Ele sabia o que cada um tava fazendo. Ele conhecia cada etapa do processo. E se precisasse. Ele remava junto. E tinha um nível de qualidade de entrega em tudo. Absolutamente tudo que fazia. E você fala... Cara... Se eu tiver esse nível de qualidade. De entrega, assim... Até na hora de... Sei lá... De tá fazendo um bolo. Sei lá... Sabe? Você se entregar totalmente àquilo que você tá fazendo. E se doar com paixão. Faz muita diferença. E ele me marcou muito por essa... Por esse jeito de ser dele. Porque ele me inspirou a ser uma pessoa melhor. Eu... Talvez ele nem saiba. Talvez saiba. Porque eu já elogiei essa pessoa. Também é meu sonho de falar. Porque a gente precisa elogiar em vida, né? Também. Às vezes deixar... Às vezes... Passam pessoas tão boas na sua vida. E você não fala. A gente precisa aprender a elogiar as pessoas. Seja de empresa... Agora eu tô falando de uma forma geral. Empresa fora de empresa. E ele sabe o quão... O quão bom ele é. O quão bom ele é como profissional. O quão bom ele foi como profissional. Pra mim. E eu tenho ele muito como exemplo. Sabe? De vida. Até de vida. Às vezes quando eu tô fazendo qualquer coisa. Eu falo. Não. Isso daqui tem que... Padrão de qualidade. Sabe? Ai, gente. Eu me emociono. Porque eu acho que quando eu tô gripada. Eu fico mais sensível. Mas é essa a mensagem que eu queria passar pra vocês, tá? Eu sou boba, né, amores? Eu tô sensível, amores. Tô meio ainda dentinha. Me perdoe. Dou uma choradinha. Mas passa. Mas não tem problema de ser sensível, não. Eu sou forte e sensível ao mesmo tempo. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que rir, eu rio. Se tiver que ficar na minha caverna, eu fico. A gente tem que aprender a deixar as emoções fluírem, né? Porque durante muito tempo foi ensinado que... Ah, chorar é coisa de gente fraca. Até pros meninos. O que eu acho péssimo. Porque isso faz com que os meninos não saibam lidar com as emoções, né? Porque o homem que é homem não chora. Engole o choro. O menino não chora. O homem não pode chorar, não sei o quê. Quem disse que o homem não pode chorar, pelo amor de Deus? Deixa o menino dar a choradinha dele, pelo amor de Deus. Eu, Graça e Costa, tá falando, é unicamente atração. Senão eu não estaria numa empresa de liderança tóxica. Eu concordo, assim... Eu concordo e discordo. Por quê? Tem coisas que não é só unicamente atração. Às vezes você está numa empresa, uma empresa grande, multinacional, e você acaba tendo bons líderes e maus líderes. Às vezes você tem a má sorte de cair num time onde tem um líder ruim. Tudo bem. Aí atração, eu até entendo o que você quer dizer. Se você é uma pessoa que prioriza sua saúde mental, você vai dar um jeito de sair daquele time. Você vai dar um jeito de seguir seu rumo e ir pra outro lugar. Mas, às vezes, não é só a questão da atração por si só. E quando a gente fala só de atração nesse sentido, a gente deixa também por obra do acaso, né? E, às vezes, não é obra do acaso. A liderança é tóxica porque a empresa não trabalha pra uma liderança... Tem que trabalhar, às vezes, lá na contratação. Tem que... Ah, tem casos de líderes fazendo isso e isso. Tem que orientar, trabalhar na orientação, trabalhar com treinamentos. Não é só questão de atração. A gente tá falando de, às vezes, de empresas com mais de 5 mil, 10 mil funcionários. Sorte ou azar são as escolhas, a C.L. tá falando. Sim, aí eu concordo com você. São nossas escolhas. É sempre escolha nossa ficar ou sair do ambiente tóxico. Só que as escolhas, muitas vezes, não são tão fáceis. Pra você fazer uma escolha dessa... É, deixa eu... Agora ficou... Ai, que coisa. Tá na minha tela. Pronto, saiu. Pra você escolher sair de um lugar tóxico, às vezes, você tem que estar até bem psicologicamente. Porque, assim, tem lugares que você tá... Que você tá tão fraco, não tem nem força, que você não consegue nem sair daquele lugar. Ou, muitas vezes, tem isso também. Por exemplo, você tá num lugar tóxico e você acabou se acostumando a toda aquela toxicidade do ambiente. Você banalizou aquilo, entendeu? Foi se acostumando aos pouquinhos, aos pouquinhos. É igual a história da rã, né? Se você colocar uma rã e joga ela na água quente, ela vai pular. Mas, se você deixa a rã numa água fria e liga o fogo e vai esquentando o fogo aos pouquinhos, a rã vai morrer ali naquele lugar. E quando a gente fala também de... De você se empoderar pra sair de um lugar tóxico, são muitas questões que são envolvidas, né? Às vezes, as pessoas não saem da empresa por questões muito fortes. Às vezes, tem filhos, tem boleto pra pagar pra você sustentar os filhos. Ela vai aguentando aquela situação, né? São cenários bastante complexos, né? Não são cenários tão fáceis, né? Então, é complicado. E a pessoa precisa se empoderar cada vez mais ao detectar, ter forças pra sair daquilo que oprime ela. Daquilo que faz ela não liberar todas as potencialidades dela. Ela trai exatamente por isso. Pois está doente emocionalmente. Exatamente. Ela trai... Exato. Mas, quando a gente fala... Eu concordo com o que você está falando, Ciel. Só que, quando você fala só desse jeito, você coloca a culpa toda no funcionário, entendeu? Que o funcionário está traindo. Só que a gente também precisa colocar a responsabilidade na empresa de ter esse tipo de líder. Porque é uma relação de mão dupla. A empresa precisa ter líderes capacitados e preparados. Líderes emocionalmente saudáveis. Tudo bem que a gente atrai... Quando a gente está emocionalmente mal, quando a gente está psicologicamente fragilizado, a gente atrai esse tipo de situação. Mas, não é só a culpa da pessoa, do funcionário, entendeu? Porque o funcionário, nessa relação de poder, ele acaba sendo a parte, muitas vezes, mais frágil da relação. Porque existe uma relação de poder muito forte entre a empresa, entre o líder e entre o funcionário. Então, é uma relação delicada. Exato. Responsabilidade. Eu acho que tem que ter responsabilidade da empresa. Exatamente. Isso. Não existe culpa. Exato. Exatamente. Eu gostei das suas digressões e das suas reflexões aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que isso que eu tenha falado tenha ajudado você a refletir junto comigo. Para resumir a história, eu venho propor uma liderança mais humanizada, mais orientada às pessoas. Você precisa entender que pessoas é o cerne, é o centro de tudo. A gente precisa cuidar das pessoas. O resultado vem através das pessoas. O seu lucro vem através das pessoas. Eu só posso mudar eu, não posso mudar o outro. Aliás, forçar a mudar. Exato. Eu não posso mudar o outro. Eu posso me mudar. Mas, quando... É que assim. Quando a gente está falando de uma empresa multinacional, com muitos funcionários, a gente cai naquela questão lá que você falou da responsabilidade. É responsabilidade, sim, da empresa mudar uma cultura. De trazer líderes mais humanizados. De trazer líderes mais conscientes. Líderes orientados a pessoas. Líderes orientados a resultado. Porque você dando, cuidando, gerando bem-estar a pessoas, isso vai gerar resultado. Entendeu? Que vai satisfazer os acionistas, que vai satisfazer todo mundo. É uma cadeia que vai satisfazer todo mundo. Se eu só pensar na questão do... Eu só posso... Ah, tá. Eu tava lendo o que você escreveu, mas... Eu já tinha comentado o que você escreveu. Se eu pensar só na questão do funcionário e colocar essa culpa nele, está incorreto. Porque o funcionário, ele querendo ou não, é a parte mais frágil da cadeia. Não deixa de ser. Então, a cadeia, ela tem que ser olhada de uma forma dinâmica, de uma forma holística, de uma forma global. Sendo que a empresa tem uma responsabilidade maior em relação a capacitar a liderança para que essa liderança gere bem-estar para os funcionários. É essa mensagem, então, que eu queria deixar. Eu me vou. Agora eu vou mesmo. Mas, para resumir novamente, né? Para quem está entrando agora, que eu vi que a Gabi, Dani, beijo, a Liz entrou. O resumo da história é... Temos que ser orientados a pessoas, né? Porque pessoas que geram resultados, são as pessoas que vão dar lucro, são as pessoas que estão ali, elas precisam ser bem cuidadas no final das contas, né? Então, se o seu funcionário um dia estiver mal, cara, deixa ele lá resolver o problema dele, segura as pontas, depois ele vai estar mais satisfeito ali trabalhando para você e vai estar tudo bem, sabe? É um sistema de parceria. Como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de time. É um cobrindo o outro, é um ajudando o outro. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Tchau!